Olá pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegando com mais um vídeo. Já saímos do Windows 10 e já alcançamos o novo Windows 11. Mas tem muitos computadores notebook que tem instalado ainda o Windows 7. Precisam de reparo e precisam também de formatação. O nosso canal trazendo um novo vídeo sobre como instalar o Windows 7 corretamente. Nós vamos mostrar para vocês como é que vocês entram em várias bios de placa-mãe, várias marcas de fabricante. E como é que vocês configuram a ordem de boot para assim você fazer uma instalação limpa e correta. Excluindo as partições e criando uma nova partição. Fique com a gente até o final. Eu sou Paulo Ramos, vocês estão no canal Dicas Ramutech e vamos para o vídeo pessoal. Para você formatar os computadores notebook, vocês vão ter que ter um pendrive bootável com a ISO do Windows 7 ou uma mídia de instalação. E depois vocês tem que acessar o BIOS da placa-mãe. Nela eu estou aqui nessa BIOS aqui, mas cada BIOS é uma configuração diferente. Essa aqui é uma BIOS da Toshiba. Eu pressionei a tecla DEL para acessar o BIOS para eu poder fazer a configuração da ordem de boot. Mas se você estiver vindo aí pelo positivo, você pressiona a tecla DEL ou F2, no computador Acer F2 ou DEL, na ASUS F2 ou DEL, na DEL F2 ou F12, no HP ESC ou F10 ou F12, na Lenovo F2 ou um grampo do lado, nesses aparelhos novos, na Sony F1, F2 ou F3 ou a tecla assistente. No Toshiba, no Toshiba, como eu estou agora, é tecla DEL ou F1 ou ESC, nesse caso aqui foi DEL. E Samsung é tecla F2. Então vamos embora. Você já deu a dica para vocês de acessar o BIOS. Você entrando no seu BIOS, você tem que configurar uma ordem de boot. Essa minha aqui é da Toshiba, muito parecido com a BIOS da Positivo. Então eu vou estar programando uma ordem de boot aqui, dando uma dica para vocês. Eu vou clicar aqui em Avançados. Nessa BIOS aqui, eu vou clicar aqui em Boot. Em Boot, ela dá aqui essa opção de Sistema Operacional Selecionado. Já está aqui em cima o Windows 7 ou outros. Se ela tivesse selecionado essa opção aqui, vou dar dois cliques aqui, dois cliques no 8, eu estaria somente estalando o Windows 8 nessa máquina aqui, tá? Porque o padrão de fábrica dessa máquina aqui é o Windows 8. Quando eu tiro do Windows 8, eu colocando em 7 ou outros sistemas, né? Aqui eu posso tastar no 7, o 10, o 11, entendeu? Qualquer sistema operacional. Nós temos que fazer essa primeira mudança aqui. E depois vocês têm que procurar no seu BIOS essa aqui, ó. Modo Inicialização Selecionado, que é o modo de boot. Vamos lá, ó. Nós temos aqui a opção Legacy e a opção UF. O Legacy, ela roda e o Windows XP, o Windows 7 e o Windows Vista, tá? Ela roda em 16 bits. Agora, essa outra aqui, que é o F, ela já roda em 32 e 64 bits. Você instala ela no Windows 8, 8.1, 10 ou 11. Como eu vou estar instalando o Windows 7 nessa máquina aqui, eu vou ter que estar colocando o Legacy, tá? Essa aqui. Se eu estiver colocando essa aqui, o F, eu não vou conseguir instalar o 7 nessa máquina aqui. E vice-versa se eu estiver instalando o Windows 10 ou 11, Então, eu vou ter que selecionar o Legacy, porque eu vou instalar o Windows 7. Então, pessoal, vamos descer aqui, ó. Em Boot Opções, tá? E vou vir aqui e seleciono o meu dispositivo bootável. Que, no caso aqui, eu coloquei um gravador externo, tá? Você pode estar vindo aí também pelo pendrive bootável. É a mesma coisa, via USB. Vamos selecionar ele. E todo o BIOS aqui, pessoal, na lateral, vocês podem notar que essa aqui é F4. Aqui, ó, F4, para eu poder salvar as informações. Em outros casos aí, F10, para você salvar também as informações. Mas no meu caso é F4. Eu vou apertar o F4. Em seguida, eu vou pressionar a tecla Enter do teclado para confirmar a alteração. e prosseguir assim o meu dispositivo bootável. Ó, nesse momento, já está começando a fazer o carregamento do leitor. Ó, aqui já fica essa barrinha. Que essa barrinha vai fazer o carregamento aqui até o final. O logotipo já do Windows 7 já apareceu na tela. Então, chegamos aqui na primeira área de configuração, tá? Aqui onde nós vamos selecionar o nosso idioma. Português Brasil. Em seguida aqui, ó, teclado ou método de entrada. Vão tirar de Português Brasil a BNT. Vamos colocar aqui em Português Brasil a BNT 2, que é mais atualizada, tá? Por causa dos acentos, inclusive o Cedilha. Vamos clicar em Avançar. Pessoal, nessa tela aqui onde a gente está aqui agora, a gente vai clicar já já aqui em Instala Agora, ó. Vocês podem notar que tem essa opção aqui de Reparar o Computador. Quando vocês clicam aqui nessa opção de Reparar o Computador, ela vai para aquela tela do F8. Quando o seu F8 não funciona, você pode vir pelo Boot, clicar nesse link aqui, Reparar o Computador, que ele vai para a tela, que é para você poder fazer o reparo do seu Windows, tá? No nosso caso aqui não é Reparo, nós estamos instalando o Windows 7. Temos vídeo no canal explicando como é que faz o Reparar aqui por dentro do Boot. Vamos clicar aqui então em Instala Agora. Então avançamos já para a próxima tela. Aqui informa, seleciona o sistema operacional que deseja instalar. Aqui nós temos várias versões, né? A metade delas nós temos em x86, que significa o 32 bits, tá? E elas aqui embaixo também, as outras 4 aqui, nós temos em 64 bits, tá? No caso aqui temos até 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 em 32 e 4 em 64. Esse aqui, como tem 4 GB de memória, a gente pode selecionar uma versão aqui 64, tá? 4 GB. Abaixo de 4 GB, vocês podem instalar aí a versão 32, que é essa x86. Vou selecionar aqui a versão 7 profissional e clicar em avançar. Aqui, leio os termos de licença, termos de licença para a Microsoft. Clicam aqui nessa caixinha para acertar os termos de licença. Em seguida, cliquem em avançar. Que tipo de instalação você deseja? Aqui ela manda duas opções. Atualização e personalizada avançada. Vamos clicar aqui em personalizada avançada. Aqui, pessoal, onde tem o nosso disco rígido, tá? Aqui é uma área onde muita gente se perde dentro do computador para fazer a formatação. Aqui vocês podem notar, pessoal, que nós temos a partição do sistema e a partição primária, tá? Nós estamos tirando aqui um sistema operacional Windows 10 e nós estamos colocando aqui o Windows 7 nessa máquina aqui. Vocês podem notar aqui que diz aqui embaixo, ó, uma observação em alerta em amarelo. O Windows não pode ser instalado na partição 3. O que que acontece, ó, o sistema aqui encontrou algum errozinho, ó. O que que eu vou ter que fazer aqui, ó? Eu vou ter que selecionar as unidades, tá? E vou ter que excluir essas unidades. Vamos excluir todas as partições que tem dentro desse HD, tá? Vamos ver se esse erro aqui vai ser eliminado. Que nós temos que ter uma partição primária e uma partição do sistema limpa para a gente poder fazer uma instalação, tá? Clicamos em excluir. Ok. Então aqui informa que o nosso HD, tá? Isso aqui é um HD, não é SSD, tá? Um HD é de 320 giga. E ele não está alocado, como informa aqui em cima. Nós temos que alocar ele com uma partição do sistema e uma partição primária. Vamos fazer. Clicar em novo e clicar em aplicar. Ó, ele informa aqui, vocês lêem a informação e depois clica em ok. Aquele erro de alerta tem que sumir. Não pode ficar, senão você não consegue fazer uma instalação do sistema operacional, tá? Ó, eu fiz uma partição limpa, tá vendo aqui, ó? Uma do sistema e uma primária. Você pode notar aqui que não tem mais alerta aqui no canto. Então, através de uma exclusão de partição, eu corrigi o problema que estava aqui no HD, tá? Simplesmente isso. Nós temos, então, a do sistema e uma partição primária. Se por acaso você excluir as partições todas e aqui na partição primária tiver esse alerta aqui amarelo, é um sinal que o seu disco rígido está com algum problema. Então, não vai conseguir fazer a instalação do sistema operacional Windows 7, tá? E nem outro sistema operacional. Aí você vai ter que substituir o seu disco rígido por um outro ou você colocando um SSD na máquina, tá? Então, vamos aqui clicar na partição primária, onde é instalado sempre o sistema operacional e clicar em avançar. Aqui vai demorar um pouco agora, ó. Instalando o Windows, ó, esses status aqui que vai ser feito, tá, ó. Copiando os arquivos do Windows, ó, passou direto porque excluímos tudo do PC. Ele vai agora fazendo, expandindo o arquivo do Windows, ele vai de 0% até 100%. Em seguida, ele vai instalando recursos, vai instalando atualizações e concluindo com a instalação. Ele vai ficar direto até aqui embaixo. Quando chegar aqui embaixo, ele vai reiniciar pela primeira vez, vai fazer configurações de dispositivo. E na segunda vez, quando ele for reiniciar, ele vai pedir a pré-configuração do Windows 7. E o sistema tá avançando aí com a cópia dos arquivos, atualizando as configurações de registro. O sistema sendo preparado para reiniciar pela última vez. Agora a instalação tá preparando o seu computador para o primeiro uso. Vamos avançando aí agora para o desempenho de vídeo. Então, os arquivos do Windows já foram todos copiados. E vamos partir agora para a gente fazer as últimas configurações. Aqui a gente vai dar o nome desse computador aqui, tá. Você coloca o nome do computador que você queira colocar aí. Depois clica aqui em avançar. Aqui, definir uma senha para a conta. Vou colocar uma senha aqui nesse PC. Coloquei uma senha. Repetindo a senha. E aqui eu vou dar uma dica para essa senha. Clicar em avançar. Digite a chave do produto. Se você tiver a chave do Windows 7, você digita aqui os caracteres todinho. Se vocês não tiver, vocês podem clicar aqui em avançar. Ajuda a proteger o computador e aprimorar o Windows automaticamente. Clica aqui em usar configurações recomendadas. Aqui vocês conferem aí a data e hora. Se estiver batendo alguma coisa errada, vocês só alteram aqui, tá. Vamos clicar em avançar. Então está preparando aí para a gente poder abrir a área de trabalho. Então está aí, pessoal. Mais um vídeo aí de formatação concluído com êxito, tá. É só você fazer aí as configurações finais agora. Dúvidas, perguntas, deixe nos comentários. E amanhã nosso canal volta com outra dica. Fui, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.